O boletim, hoje é dia 5 de março, são 11 horas e 21 minutos. Nós temos aqui doses de vacinas. Vacinas recebidas 326 doses em estoque, 134 doses. Aplicação da primeira dose, 153. Aplicação da segunda dose, já foram 39. Trabalhadores de saúde, 105 trabalhadores já foram vacinados. Pessoas de 80 anos ou mais, 46. Indivíduo com comorbidade, 1 pessoa. E pessoas de 70 a 74 anos, 1 pessoa. Suspeitos, já temos aqui, temos 21 casos suspeitos. Descartado, 9 centros e 97. Monitorado, 47. Confirmado, 1.077 casos confirmados na cidade de Lagoa do Mário. Recuperado, 1.024 casos e óbitos, 6 casos. Esse boletim foi atualizado aqui pela Secretaria Municipal de Saúde aqui do município. Atualização foi agora dia 3 de março de 2021. Nós temos o gráfico aqui, continua todo o tempo evoluindo. Está sempre crescendo aqui. Nós temos aqui o já confirmado, 1.077 casos confirmados. Descartado, 9 centros e 97. Monitorado, 47. Recuperado, 1.024 pessoas e 6 óbitos. Então, o boletim aí continua sempre. A evolução do gráfico continua sempre crescendo aqui na cidade de Lagoa do Mato. Preço, prazo, é aqui no Diniz Eletro Móveis. Então, venha aproveitar para fazer suas compras hoje mesmo no Diniz Eletro Móveis. Rua, Brasil, Centro, Lagoa do Mato da Manhã. Diniz Eletro Móveis, o tom do menor preço. Atenção, atenção. Tudo bem no menor preço. Então, venha conferir nossa oferta. Negativo e Menezer, a ferida já tem saiva, Centro da Cidade. Organização diva. Panificadora que tem delícia. Na panificadora que tem delícia. Tem sabores e qualidades em seus produtos. Tudo bem no menor preço. Para você, dona de casa, temos pães, bolos e tortas. Com os melhores sabores da cidade. Inversos tipos de salgados e muito mais. Panificadora que tem delícia. E comercial pereira. Sempre serve o melhor. Trilheiros e bichinha. Trilheiros e bichinha. Turrilhe lanches, bebidas da melhor qualidade. Aquilo atendimento diferenciado. Venha, traga sua fria. Para saborear o melhor lanche da cidade. Temos suco natural, pizza de vários sabores. Coxinhas, pastéis. E aqui é a cervejinha estupidamente gelada. E muito mais. Venha nos fazer uma visita hoje mesmo. Trilheiros e bichinha. Bem no centro da cidade. Todo dia é dia de comprar barato no C.E.A. Missão. Tudo encheu os atendimentos, brinquedos, produtos de limpeza, úteis, infatórios, perfumaria, frios e muito mais. Você vai encontrar no comercial C.E.A Missão. É barato todo dia. Estamos localizados na Travesso do João Centro da Cidade. TV Lagoa Digital. A gente se vê aqui. A gente se vê aqui. É isso aí. Um abraço a todos. Nosso programa LD Notícia fica por aqui. E amanhã voltaremos a partir das 11 horas com mais um LD Notícia. Trazendo notícias locais do nosso estado e do Brasil. Aqui para todos aqui na cidade de Lagoa do Mato. Um abraço a todos. Amanhã voltaremos aí com LD Notícia. Na apresentação de Jame Ribeiro e Claudênio. Bom dia a todos. Um abraço a todos e até amanhã. Oferecimento de Niles Eletro Móveis. Um dono do menor preço. Sindicato dos servidores públicos de Lagoa do Mato.